Para seu José, hoje foi dia de enfeitar a frente de casa de vermelho. A gente tem muita fé no divino, o povo todo tem muita fé no divino, então a gente faz isso aí para comemorar o dia de Pentecostes. A cor, aliás, está por toda a cidade, nas casas, no comércio, na praça. A bandeira vermelha, com a pomba branca ao centro, símbolo maior da devoção, anuncia a chegada da tradicional festa do divino em São Luís do Paraitinga. Há 34 anos, seu Vicente canta na procissão, mas dessa vez encomendou uma bandeira nova. Mostrando para o povo que existe a fé com a gente, para a pessoa também saber que aquela fé que a gente tem não são minhas. Outro também, se quiser acompanhar essa fé que eu tenho, tenho certeza que tudo que ele pediu ao divino será valido. É aqui na sala do império que as bandeiras vão ficar durante toda a festa. Paulo é o responsável pela decoração do altar, ofício que aprendeu com Dona Didi, que por mais de 50 anos enfeitou o local. O trabalho se tornou mais complicado depois que ele perdeu os movimentos da mão esquerda na enchente, mas não perdeu a fé. Durante a semana toda é a sala que fica as bandeiras e que os fiéis vêm para rezar e agradecer o divino. A festa do divino é realizada em São Luís do Paraitinga desde 1803 e será a primeira sem a matriz de São Luís de Tolosa, que caiu durante a enchente. A missa será celebrada no coreto da praça, mas um quadro da igreja, feito especialmente para a festa, foi colocado no altar da sala imperial. Nós não vamos ter a igreja para fazer a novena, mas ela não sai dos nossos corações e ela está presente na nossa festa no império. Depois da tragédia, do início do ano, muitas histórias surgiram, entre elas uma que ajudou a aumentar a fé dos moradores. Uma das bandeiras mais antigas da cidade foi encontrada intacta e levada ao altar durante a segunda missa realizada depois da enchente. Para a dona Yolanda, que sempre guardou com muito carinho o pano, encontrá-la em meio aos escombros foi sem dúvida obra do divino Espírito Santo. Eu vi ela de longe, ela estava de pezinho, mas por barro, sabe? Ela estava lá, florzinha, tudo por barro. E eu tinha arrumado o presépio, que era tempo de presépio ainda, né? O presépio pequenininho meu, o buchão de santinho, sabe? O buchão de santinho ganhei, tudo arrumadinho assim na mesa. Foram todos embora. Mas a bandeira do divino continua lá? A bandeira continua. Música Música